A Polícia Federal descobriu um esquema de desvio de produtos químicos para a produção de crack. O influenciador Renato Cariani é um dos investigados. Dani, qual que pode ser o envolvimento dele, que é muito, mas muito famoso mesmo, nas redes sociais? Muito famoso, né? Só em uma das suas redes sociais ele tem mais de 7 milhões de seguidores, é uma das referências aí do mundo fitness e está entre um dos alvos de mandados que estão sendo cumpridos hoje, inclusive. Essa operação que foi deflagrada pela Polícia Federal diz que uma das empresas, que Renato Cariani supostamente seria o sócio, é uma das empresas investigadas. Essa operação, chamada de Rinsberg, acontece na manhã desta terça-feira, junto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de São Paulo, Receita Federal, e tem como objetivo desarticular um esquema de desvio de produtos químicos para a produção de crack e cocaína. Mais de 70 agentes estão espalhados aí pelas ruas dos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais para cumprir 18 mandados de busca e apreensão. Essas imagens que foram divulgadas pela Polícia Federal confirmam que entre os alvos da operação estava a casa do influenciador fitness Renato Cariani, que estaria então envolvido com esses crimes. De acordo com a investigação, como é que tudo funcionava? As investigações revelaram que a organização criminosa, ela usava de laranjas para realizar depósitos em espécie e também fazer emissão de notas fiscais falsas, de supostas compras de clientes que, na verdade, estariam ali vendendo produtos ou comprando produtos químicos na capital paulista. Foram identificadas, ainda de acordo com essa investigação, aproximadamente 60 movimentações, 60 transações vinculadas a esse esquema, o que corresponde a aproximadamente 19 toneladas de droga prontas para o consumo. Como é que funcionava? Essas empresas que são lícidas e vendem esses produtos e suplementos, então, usariam dessa licitude da empresa para fazer essa emissão de nota fiscal para laranjas, onde, na verdade, seria essa movimentação de produtos específicos para a fabricação de crack e cocaína. Então, é uma denúncia muito grave feita pela polícia, até pela grandiosidade do Renato Cariani, quem é do mundo fitness, quem treina, enfim, já viu algum vídeo, acompanha ele pelas redes sociais. Ele é muito famoso porque acaba dando consultoria de treino para muitos famosos, inclusive, enfim. Policiais federais, então, vão atender a imprensa logo mais por volta das 10h30 da manhã numa coletiva. A Fernanda Trigueira, a nossa repórter, estará presente e vai trazer mais informações e detalhes sobre esta operação. Mas, Renato Cariani está entre os alvos da Polícia Federal, está na mira da Polícia Federal. A nossa equipe aqui de jornalismo já entrou em contato com a assessoria, claro, aguardando um posicionamento, mas até o momento a gente não recebeu nenhuma resposta. Estamos acompanhando todo esse caso e, claro, qualquer movimentação a gente volta para atualizar o nosso telespectador. Mas, lembrando, mais uma vez, que 10h30 tem uma coletiva da Polícia Federal e estaremos lá cobrindo. Obrigado, Dani. Reforça, mais uma vez, que a gente aguarda o pronunciamento por parte dele ou por parte da defesa, né? É isso. Hoje, pela manhã, todo mundo que abria redes sociais, Instagram, Facebook, só aparecia a foto dele e essa ligação que causou estranheza, porque é um homem, é uma referência, né? Muitas pessoas, inclusive, não vão ao médico e seguem as orientações dele, dicas nutricionais, dicas de treino, dicas de suplementação, e aí vê-lo envolvido numa operação com uma denúncia tão grave como essa. O cara que, além de influenciador digital, é também empresário, é dono de uma das principais marcas de suplementos produzidas aqui no Brasil e agora está sendo investigado. A gente vai aguardar aí um retorno por parte dele, que deve se pronunciar em breve, acredito eu, nas redes sociais ou também da defesa dele e da empresa.